Olá pessoal, tudo bom? Olha só, eu sou Elias Barbosa e um dos líderes da Associação Sócio do Futuro Eu vou fazer aqui um vídeo rapidinho, como você transferir para o ID novos ou inativos, certo? Olha só, a primeira coisa que você vai localizar é o valor que você tem ali, disponível, certo? No momento aqui, eu tenho R$16, certo? Digamos que eu tenha um ID para ser ativado de R$5 ou R$10, certo? Ou qualquer valor. A primeira coisa que eu tenho que fazer, já que eu fiz um cadastro, a pessoa vai estar na minha equipe, certo? Então você vai ali, olha, minha equipe e vai visualizar o ID. Aqui, olha, esse número, o ID José Augusto do... José Geraldo Augusto, certo? Eu vou pegar esse ID aqui, vou copiar ele e vou aqui no financeiro, olha, no financeiro, eu vou aqui, transfira para novos, inativos e ativos. Então eu clicando aqui, eu vou me deparar com esse formulário. Então eu vou fazer aqui, digamos que é uma mensalidade, uma ativação de R$5, eu vou, coloco aqui R$5, aqui eu vou colar, copiei lá, então eu vou colar aqui o número, certo? E vou clicar aqui em transferir, entendeu? Eu não vou fazer a transferência aqui agora, porque não é preciso, aqui é só para mostrar. Passou isso aqui, vai só vir lá a confirmação e aí você confirma e está transferido. Depois que você fez essa transferência, o que é que você vai fazer? Você vai entrar em contato lá com o presidente e pedir que ele ative, mande o ID, olha, ative esse ID aí que ele está, eu acabei de transferir um dinheiro para ele. Ou então você vai aguardar 24 horas, certo? A partir das 5 horas já roda o sistema e pode ser no outro dia já esteja ativo. Isso é como você faz a sua transferência para novos e inativos, ok? Para olhar novamente você só repetir o vídeo. Pronto, ok? Da próxima eu vou ver aí de acordo a necessidade de cada um e estar produzindo mais vídeos, ok? Um abraço e até a próxima.